Para o pedindo as clarissas, o primeiro passo é pré-aquecer o forno a 180 graus. Depois, levamos 250 gramas de açúcar e 110 ml de água ao lume e deixamos ferver 5 minutos até a cala atingir um ponto fraco. Nessa altura, retiramos e deixamos arrefecer. Quando a cala estiver morna, juntamos a fio as 8 gemas ligeiramente batidas e os 25 gramas de manteiga aos pedaços. Misturamos bem até obter um preparado cremoso e homogéneo. Depois, deitamos numa forma untada e levamos ao forno a 180 graus durante cerca de 10 minutos. Deixamos o punir arrefecer e desenformamos. Para a fruta, cortamos o ananás, a manga e o kiwi e os morangos em quadrados pequenos. Deixamos repousar 30 minutos, picamos a hortelã e está feito. Tchau!